São centenas de crianças que até domingo vão participar na Festa da Gente Miúda em Ponte de Lima. A pensar nelas, o município promove a sétima edição deste evento, que conta com um programa diversificado. A Festa da Gente Miúda, à semelhança daquilo que tem acontecido nos anos anteriores, é para o público escolar numa primeira fase, porque nós no dia 6 e no dia 7 reservamos o espaço ao público escolar, claro, às escolas que têm disponibilidade, pelo menos em termos de prazo curricular, para trazerem as crianças cá. E têm atividades lúdicas, têm algumas atividades que são promovidas através dos nossos ateliês da biblioteca, do arquivo municipal, da quinta de penteeiros, das lagoas de Bertianos, dos serviços municipais. E depois, para os tirar um bocadinho da rotina, deixámos-los andar aqui a brincar nas diversões que preparámos especificamente para eles. Durante o fim de semana, depois no sábado e no domingo, ou seja, no dia 8 e no dia 9, continuámos com as mesmas atividades que temos para o público escolar, depois para as crianças de uma forma livre, para poderem cá vir com os pais, e temos ao mesmo tempo alguns espetáculos infantis para as crianças poderem, de alguma forma, aprender, até porque também muitos deles são lúdicos, para poder aprender algumas questões, nomeadamente ambientais, e finalizámos no domingo com dois espetáculos, duas sessões do espetáculo do Peter Pan, um musical do Peter Pan. Ateliês, insufláveis, peças de teatro, pinturas faciais e muita animação estão garantidas até ao próximo domingo. As feiras são para todos os públicos, esta feira também é para todos os públicos, mais vocacionada para um público infantil. De qualquer das formas, este ano é a primeira, não é necessariamente sempre a primeira. Nós acabamos por encostar esta festa à altura de Natal, porque acho que é a altura mais propícia para as crianças poderem, de alguma forma, começar a andar no espírito natalício. A Festa da Gente Miúda é um evento promovido pelo município de Ponte de Lima e que decorre no pavilhão de feiras e exposições na Expo Lima. E aí E aí